E este mês a PEC das Domésticas completa um ano. Aqui na região tem cada vez mais gente conseguindo os benefícios que antes eram deixados de lado pelos patrões. Neivanda trabalha há dois anos como empregada doméstica. A patroa dela, dona Denise, fez questão de registrar a funcionária garantindo todos os direitos trabalhistas. Ela registrada traz segurança tanto para ela quanto para mim. Acidente de trabalho, se tiver algum, algum afastamento, ela está segura. E outra, com essas novas leis que tem agora, ela tem a segurança também de, se porventura eu não puder mais ficar com ela, ela tem um respaldo. Porque ela vai ter o direito dela para receber tudo certinho. Tudo registrado, tudo bonitinho, tudo certinho. Mais segura? Mais segurança. Elas não são as únicas com esse sentimento de segurança, não. O projeto de emenda constitucional popularmente conhecido como PEC das Domésticas que foi sancionado no ano passado, apresenta saldo positivo diante dos benefícios que a categoria passou a ter, como fundo de garantia do tempo de serviço, jornada máxima de 44 horas semanais, pagamento de hora extra, adicional noturno e seguro desemprego. De acordo com o Ministério do Trabalho, entre dezembro de 2014 e março deste ano, o número de empregadas domésticas que obtiveram acesso ao FGTS saltou de aproximadamente 187 mil para mais de um milhão. E não para por aí. Entre janeiro e março de 2015, 68% dos trabalhadores da categoria não eram registrados. No mesmo período deste ano, foram 64%. No interior paulista, segundo o Sindicato dos Empregados Domésticos de Arassatuba e região, o número de registros em carteira cresceu 80% depois da PEC das Domésticas. O avanço foi bastante significativo, né? Hoje o trabalhador doméstico, ele se iguala aos outros trabalhadores, né? Rural, urbano. O patrão que não registra a empregada doméstica está sujeito à multa de um salário mínimo e acréscimo de 1% por cada mês trabalhado. Para a presidente do sindicato, muita coisa ainda pode melhorar. O fato é que mais pessoas têm se informado sobre o assunto para garantir todos os direitos. Elas estão vindo mais até nós, né? Os direitos delas estão sendo garantidos por lei, né? Elas vêm nos procurar, elas querem saber o que elas precisam fazer para não ficar na informalidade, né? A gente atende, em média, quatro domésticas por dia, né? E elas precisam vir até a gente para a gente saber o que está acontecendo.